Não, tem que dar não, não morreu Tudo bem Mas tranquilo, quem gosta nada conta É bom pra avançar, né? Eu não consigo escutar, tá ligado? É isso que eu tô querendo dizer Eu gosto de ouvir Atenção Ultra, a Air Force A identificou a atividade de um Super não funcionado na área Super eliminado, mas tem todos Tomando E por hora tudo limpo